E atenção você mulher, um dos maiores aplicativos de mobilidade feminina do mundo passou a operar na capital do país. Um dos grandes diferenciais é ter somente mulheres dirigindo para mulheres. E o principal objetivo é trazer mais segurança. No corre-corre do dia-a-dia, os motoristas de aplicativos são a salvação. Seja porque você quer chegar mais rápido no destino ou prefere mais conforto. Mas nem tudo é perfeito. Muitas mulheres estão sofrendo assédio e violência por parte dos motoristas. Ou quando a motorista é mulher, elas sofrem esses tipos de crime por parte dos passageiros. Segundo dados divulgados pela empresa 99, Casos de assédio sexual provocam por semana o banimento de 730 pessoas entre motoristas e passageiros da empresa de transporte. Segundo a companhia, 59% dos casos poderiam ser evitados se houvesse respeito entre as partes. Casos de assédio sexual representam 23% das denúncias, sendo que 51% contra passageiros e 49% contra motoristas. Pensando nisso, foi criado o aplicativo de transporte exclusivo para mulheres e crianças. É o Lady Driver. O aplicativo já opera em 70 cidades do país. E para pedir uma motorista é muito fácil. É só baixar o aplicativo no celular, preencher o cadastro e pronto. Inclusive, eu acabei de solicitar uma corrida. Estou esperando o meu carro chegar e a gente vai conhecer na prática como funciona esse serviço. A Francisca Pereira tem 54 anos. Ela é motorista de aplicativo desde 2018 e já passou por muitos momentos assustadores. Agora, dirigir só para mulheres e crianças será mais seguro. Eu já esperava, entendeu? Porque as mulheres pedem muito, a gente conversa, as passageiras pedem. Ah, eu quero ser motorista mulher, eu me sinto segura. E com certeza, eu como mãe, eu entendo todos os lados de mulher. E principalmente eu também como motorista, que eu vou me sentir muito segura. Por isso que eu acho que, acho ou não, tenho certeza da necessidade desse aplicativo agora. Uma das sócias do aplicativo em Brasília, Elin Tokarski, destaca que o principal foco é a segurança e a comodidade das mulheres. A fundadora da lei de drive em São Paulo, ela sofreu um assédio. Foi a partir daí que ela teve a ideia de fazer a lei de drive, né? De ir e estender para todo o Brasil. Porque é uma necessidade, uma comodidade, uma segurança, tanto para as passageiras, que tem filhas, crianças e idosos. E além das seguranças, as mulheres também têm opção de fazer fonte de renda. Nós temos um serviço que é o foco principal da lei de drive, que é o agendamento. A passageira agenda as viagens, a motorista já sabe quanto ela vai ganhar e já tem, sabe aonde ir e já começa a ganhar, a partir do momento que ela aceita. O aplicativo já tem mais de 7 mil passageiras cadastradas, o que mostra a necessidade do público feminino de ter um serviço de transporte seguro. Esse é nosso principal objetivo. E eu me sinto muito bem, como acredito que todas nós, mulheres, que estamos aqui, nós sentimos. E aí E aí